Olá meus caras, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E bom gente, no vídeo de hoje, como vocês já podem ter visto aí no título e na capa, eu vou fazer, gente, um vídeo diferente. Eu vou montar, vou fazer um vídeo montando lookinhos aqui com vocês, tá? Gente, esse vídeo ficou muito legal, eu espero muito que vocês gostam, gostem. Então gente, sem mais delongas, bora pro vídeo. Gente, tô muito animada, tá? Deu lookinhos, tem tênis, eu também vou pegar algumas blusas minhas, pra poder ver se dá com a calça, com as calças que eu tô ali, né? Então bora lá, gente, tô muito animada pra esse vídeo. Eu também gostaria de mandar um super beijo para o Bernardo, um beijão Bernardo, um beijão pro Brendo e pro Flávio. Beijo! Obrigada por se inscrever no canal! Um beijão! Pessoal, então eu vou vestir aqui os looks pra vocês, no caso, gente, eu vou mostrar os looks pra vocês, esses looks são incríveis, vocês vão amar esses lookinhos. Começamos, e aí, gente, com essa blusa branca, que nem fica tão cropped em mim. Comprei três croppeds, que eu amo, né? Depois, no final do vídeo, vocês vão colocar aí nos comentários, qual look você mais gostou, qual look você usaria, pra que você usaria, então, é o que você menos gostou. Pode falar, né, gente, que sejam sinceros. Sejam sinceros. Ó, começamos com essa blusinha branca aqui, eu vou chamar de blusa, tá, gente? Isso aqui nem fica cropped, não. Gente, acho que eu estiquei. Ah, não, estiquei não. Mas, assim, ó, eu não estiquei muito, porque eu tô com medo dela esticar, mas ela estica bastante, ó. Ela estica muito. E, tipo, assim, eu não sei porque eu comprei ela, tipo assim, do tamanho das outras. E menor que as outras, e não ficou cobre assim, sabe? Aqui, tá vendo? Aqui na frente, ela é menor do que aqui atrás. Ó, ela, aqui, ó. Aqui, tá vendo? Ela é menor do que aqui atrás. Aí, não mostra o umbigo. Eu acho, vou vestir pra ver. E é super lindo, é basiquinho. Dá pra usar com qualquer roupa, blusinha branca. E temos também... Ai, gente, pera que ela tá desdobrada, que eu fui colocar esse look aqui pra poder ver. Coisinha. Esse é o do cropped rosa, com esse coração maravilhoso aqui, né, gente? Esse coração bem... Bem tudo. Rosinha. Esse aqui, ele já é menorzinho, ó. Muito fofinho, eu amo demais. Também dá pra usar com calçadinho, tá bem? Gente, linda demais. Dá pra usar com várias coisas, sabe? E também temos esse pretinho. Também, gente, é a coisa mais linda. Também tá desdorado porque eu fui vestir pra poder mostrar pra minha mãe qual que fica melhor com o short lá, que eu tava provando. Mas olha aqui, ó. Esse aqui já é de gola alta, tá vendo? E de... Ó, tipo, de manguinha curta. E... Gente... Aqui, ele é tipo assim, ó. Quando eu vestir, eu vou mostrar direitinho pra vocês os detalhes. Não sei se tu... Não dá pra ver, gente. Mas olha, isso aqui é a coisa mais linda. Os meus três croppeds, eu amei. Agora, bora para as calças! Ai, gente, tô muito animada pra poder mostrar as calças para vocês. E, gente... Ai... Eu achei que meu gato tava aqui. Tá aqui! Meu gato tá aqui! Gente, eu achei que ele... Eu achei que ele não tava aqui. Eu pensei, eu achei que ele tava e depois eu achei que não tava. E tá. Esquece. Então, aí, gente, tipo assim. Tem essa calça head leg. Tem essa maravilhosa que aqui, gente... Ah, que eu comprei, ó. Ai. Pera, gente. Deixa eu fechar aqui, porque senão não vai dar pra me mostrar o negócio do elástico dela. Então, eu acho que eu vou ter que fechar... Aqui... Ó. Pera, gente. Mas é muito linda essa calça também, gente. Cheia de coração. Eu vou mostrar pra vocês. Ah, que eu comprei, gente. Eu não pus, tá? Ela já veio com elástico, ó. Tipo assim, você foi, tipo... Se for emagrecendo, você pode regular. Se, entendeu? Tipo assim. De acordo de como você está. Aí você pode ir regulando. Se você estiver emagrecendo, se regula, ó. E tal. E tem dos dois lados elástico e várias. Tem várias coisinhas de elástico. Olha, cheia de corações, como vocês já podem ter visto, ó. Cheinha de corações. Até o pé. E aqui no pé, tá vendo que ela é mais aberta? Coisa mais linda. Tem um negócio de... Que todo mundo sabe que tem. Aí, tem dois bolsos atrás, lindos. Pontos grandes. E na frente, que são bem curtinhos. Na frente também tem dois bolsos. Fofos, lindos e maravilhosos. Comente aí, gente. O que vocês acharam? E essa calça cargo, gente. Que eu estou simplesmente apaixonada. Ela também está aberta, gente. Porque eu fui... Gente, eu fui provar vários looks. Eu comprei esse dia, tá, gente? Comprei esse mês. Então, tipo assim. Essa calça cargo, eu não pusei na minha vida. Até hoje, eu não usei essa calça. E ela, gente. Tem que dar um aperteio na minha cintura. Pequeno, mas tem. Olha isso aqui, gente. É a calça cargo. Simples. E, tipo assim. Ela. Dá pra... Ela tem bolso do lado, ó. Como vocês podem estar vendo aí. Bolso do lado que abrem. Grandes, ó. Dos dois lados ela tem bolsos. Ó. Super lindos os bolsos, tá? Muito fofo. Aqui, ó. Ela tem outro... Gente, os bolsos dessa calça é tudo gigante. Gente, eu nunca vi. Ó, tamanho nosso, gente. Dos dois lados também. Atrás do bolso também é grandinho. Ó. Tem outro bolso aqui. Fofinho, fofinho. Ó. E aqui embaixo ela mais apertada. A gente achou o outro, só que aí... Tipo assim. Ia perder em menos de três meses. Então, a gente resolveu comprar uma alianzinha. Por isso que ficou até negoçada na cintura. Mas olha aqui. Essa calça é muito quente. Jesus amado, gente. Mas então. Bora provar logo. Eu tô com calor aqui, gente. Eu nem pus nada. Eu já tô morrendo aqui. Ixi. E temos também o tênis. Vou dar pausa e vou pegar pra vocês verem. Tenho certeza que vocês vão amar o meu tênis novo, galerinha. Tenho certeza que vocês vão amar. E aqui, estares. Gente. Olha que coisa mais linda. Tipo assim. Aqui, ele tem brilhos atrás. Fofo demais. Surinho na frente. E esse detalhezinho aqui, gente. Super fofinho. Aqui, ó. Tá vendo? No cadastro. Super fofo esse tênis. Ó. Brilho aqui. Branquinho. Alto. Fofo. Muito, muito lindo. Sabe, gente? A coisa mais linda do mundo. Tipo assim. É um dos tênis mais lindos. Que eu já vi, sabe? Gente. Olha isso aqui. Olha a coisa mais linda. Espero que vocês tenham gostado. Então vamos lá. E também, gente. Tem os acessórios, tá? Relógio. Smart. Smart. Fofo, fofo, fofo. Gente, aqui está a primeira ideia de look. Ó. Crapetizinho rosa com a calça head leg. Uma gracinha, né? Gente, a coisa mais linda do mundo. Pensando em uma coisa perfeita. Ó, gente. Relógio Smart. Lindo e maravilhoso. Com uma pulseirinha preta combinando, ó. O relógio está carregado, gente. Graças a Deus. Uai, monas. Mudaram o estilo do meu relógio. Mas deixa. Eu que não fui que mudei, gente. Deixa. Olha só. Boa sorte. E aí. Tenizinho bem fofo. Fofinho, fofinho. Amei muito esse look. Super fofo. E vocês, também usaram ele, gente? Eu amo. É um dos meus preferidos. Eu amo muito usar. Caixa de coração, gente. Ai, tô gostando do dia do dia, amiga Então, pessoal Segunda ideia de look, gente Sinceramente Os meus preferidos de look Gente, olha isso aqui Então, o que eu tava querendo falar pra vocês Vocês perceberam Ela tipo assim, ó Sobe, aí tem aqui Aí ela vai Abaixa, novo Tipo assim, sabe, gente Fofinho, fofinho Mas olha só, gente Ficou fofo demais Também com o tênizinho, gente Tipo assim, tô fazendo com essa calça aqui Todos os cropped Aí depois com a calça, cabo E olha só, gente É um look mais black, sim Mais simplesinho Bem black mesmo, tá Ó, croppedzinho preto Calça, bem soft Ah, gente, de verdade, tem um fone Tipo assim, deu pra usar em bastante looks Que eu acabei não usando Fofinho também Eu acabei não usando Mas também dava com rosinha Mas olha Sinceramente, gente Eu amei demais E você também usaria, gente Muito fofo, ó Ai, gente, eu amei O fone também tá descarregado Vou pôr ele pra carregar Depois vou mostrar pra vocês, tá bom? Então agora, gente Eu vou colocar o branquinho Também fica, gente O branquinho é mais frisinho Mas fica também Uma gracinha Então Ui Então, gente Aqui Com um copo de branco Fofo demais Também ficou uma gracinha, né, gente? Também Muito fofo Esse lookinho Fofo demais até, né? E aí, gente O que vocês acharam? Fofo demais, gente Eu tô bem fora Nesses looks Olha isso aqui Tá vendo, gente? Eu vou fazer pra vocês O branquinho, ó O rosinha desse aqui, ó Ó Ele levanta Parece Mas tipo assim Deixa normal Ele fica como se fosse Uma blusa normal Mas, ó Muito lindo Lindozinho E, gente Quem não usaria Esse look Fofo demais, né? Um dos meus preferidos Foi o pretinho Gente, o pretinho Foi meu preferido Então, agora Bora pra calça cargo? Ê Então, pra calça cargo Eu vou começar A minha obra Ele tá rosa Preto e branco E vocês vão ver aí Qual vocês gostaram Então, vamos lá, pessoal Ups Gente Olha isso daqui Como eu disse pra vocês Gente, vocês ignoram A calça Ela tá Larga Ninguém Mas a gente vai pôr o elástico Olha isso aqui Então, ó Nem sei se eu dou pra vocês verem Mas olha só Vocês ignoram Vocês ignoram Vocês ignoram Olha isso aqui Gente, eu tirei o tênis, tá? Mas dá sempre pra usar Ai, que bom que eu estou enrolando Pra falar com vocês Esse vídeo Tipo assim É ideia de looks Pra ir no shopping Sabe, gente? Pra ir no shoppingzinho Nas comprinhas E tal Pra ir no shoppingzinho Eu tirei o meu tênis, tá? Então, se eu quiser Se eu quiser Se eu quiser Aí, ó Eu vou fazer Eu vou fazer esse look Lindo demais Continua aqui, ó Com o relógio Com a pulseirinha Que dá, tá? Ficou super fofinho Um beijão, gente Bora pro pretinho Que o pretinho Vocês vão ficar Apaixonados Gente do céu Gente do carros Não, pode deixar, gente Ignora também Ignora Mas então, gente Eu vou colocar o pretinho Vamos lá Novamente Gente, eu vou estar Subindo essa cadeira Só pra mostrar pra vocês O tanto que você Que está ali, ó Gente Acho que eu vou subir Bem doida eu, né? Mas olha só Fica lindo Maravilhoso Perfeito Fofo, fofo Também tô sem tênis, tá? Lindo demais Aqui, gente Nosso querido amigo Crope de preto, gente Perfeito Pra qualquer calça, gente E tá certo Com qualquer look Perfeito demais, gente Pura perfeição Fez o crope, gente Eu amo demais Essa calça também Coisa mais linda do mundo Agora bora Pro branquinho Pra gente fazer esse vídeo Com chave de ouro Caso é pra finalizar Com chave de ouro Que é esse Crope de preto aqui, né? Mas olha só, gente Bora lá Eu vou, ó Eu vou abaixar Quando eu levantar Eu vou estar com o branquinho, ó 3, 2, 1 E, ó Ó, ó, ó Gente, ó Uhul Gostaram da transição? Olha, gente Também Fofinho, fofinho Ó Ui Ai, eu vou conseguir meu cabelo Ai, gente Espera Ai Gente, aqui onde eu boto Tá chovendo, tá? Olha esse aqui Fofo, fofinho Fofo demais Uhul Ah, verdade Eu esqueci de pôr Fonezinha Ah, é Eu tô de pezinho Vai assim mesmo Ah, gente Lindo demais, né? Então, gente Bora lá Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Comente aí, gente Se vocês querem mais vídeos assim De looks Falando sobre molde e tal Ó Um beijo Deixando o coração Se inscreve no canal Ativa o sininho Das notificações Pra não perder Nenhum vídeo novo Também me sigam Na minha rede social Que eu tô passando Na tela de novo Pra vocês Então, gente Tchau, tchau E até o próximo vídeo Mua Fui E até o próximo vídeo